Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, então, hoje é quinta-feira, eu vou gravar mais um vlog pra vocês, um vlog do meu dia, então, acabei de acordar, são 8 horas, como vocês podem ver com a minha cara, meu cabelo, por tudo aqui que tá desorganizado. E é isso, eu vou levar vocês nesse dia, então, eu tenho coisas pra lavar, tenho coisas pra organizar, e eu vou levar vocês nessa minha rotina de quinta-feira. Então, não se esqueçam, já se inscrevam, deixem o like, comentem, compartilhem com os seus amigos do canal, pra ter mais engajamento, mais alcance. E é isso, fui embora para o nosso dia, para a nossa quinta-feira, e não liguei essa minha cara, feia, é a minha cara de todos os dias. Vem dança, ó, voltando aqui, já terminei as tarefas de casa, terminei, o mais importante, já fiz, agora é o que eu tô a fazer. Vou arrumar o quarto, vou arrumar a cama, vou arrumar aqui, e algumas coisas, e depois vou lavar, pouca coisa, pouca coisa. Então, vamos a isso, e ainda tenho que fazer o almoço, sim, vou fazer o almoço, já tirei, fazer peixe, grelhado, massa de tomate, coisa leve, coisa básica, coisa rápida. E também vou aproveitar, fazer tudo isso nesse período da manhã, porque eu quero criar conteúdo, pra outras minhas redes sociais, e um vídeo, do passo a passo de maquiagem, aqui pro canal. Então é isso, fui embora, arrumar este quarto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer o almoço, temperar peixe, colocar já a maçã no colo, e é isso, vamos temperar o peixe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri ou vou gravar o vídeo da maquiagem que eu vou porque é pra aqui pro canal e também pras outras redes sociais e depois eu volto pra nós continuarmos o nosso blog, o dia já tá se pôr, então eu tenho que avançar tenho que apressar senão eu não vou conseguir ter a qualidade que eu quero então, até daqui a pouco então, terminei de gravar gravamos fizemos as fotos amei essa make me tornei uma pessoa infelizmente infelizmente, vou estar como desmontaram mas primeiro vamos ter que arrumar todos os materiais de maquiagem e também quero arrumar agora nesse final do dia arrumar as arrumar o meu armário arrumar as minhas roupas já tão aí encafoada faz tempo então, vou arrumar também as minhas roupas e vocês tão ouvindo muito barulho porque eu já disse que é aqui na varanda então, vocês vão ouvir de tudo eu amei esse óleo ai, que make babada então, vamos agora arrumar as coisas aqui e é isso arrumado agora vamos comer e depois vamos arrumar a roupa como eu havia dito agora ao invés de arrumar já arrumar já não consigo tirar o olhar de mim o olhar desta make depois de mil horas já se passaram muitas horas muitas horas já anoiteceu e tudo mas vamos lá pegar a roupa porque amanhã eu não quero pegar mais nisso e também já postei os meus conteúdos nas outras redes só sobra mesmo arrumar a roupa eu vou mostrar como é que tá a roupa então também não tá assim tão desarrumada é só separar a roupa de casa e as minhas roupas de saída é o que eu tenho que fazer agora aqui embaixo já tá ai meu deus tenho sono esse quarto tem pouquíssima iluminação também só tem uma lâmpada e vamos arrumar então vamos aí tchau 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 então como vocês viram nos takes anteriores já arrumei fiz um jantar um arroz doce a minha pele já está a derreter depois de não sei lá quantas horas tá só o óleo enfim então eu agora vou comer vou comer e vocês podem notar que já está muito momento de sono mas agora vou comer depois vamos tirar esta make direitamente com vocês e depois eu volto aqui pra nos despedirmos vamos retirar vamos retirar la make que também já virou um óleo enfim fez aí em torno de umas 4 ou 5 horas não 4 ou 5 horas não 4 ou 5 horas deixa eu aguentar 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 7 horas se eu tivesse uma festa ou coisa do gênero era só dar um retoque voltar para a sapo e estaria recuperada a make então já me desmaquilei me desmaquilei e esse vlog vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado de acompanhar este dia espero que espero que vocês tenham gostado comentem aqui se vocês querem mais vlog que eu trago mais vlog para vocês e é isso já são 22 horas quase eu vou ficar aqui nos meus aposentos e ver se eu consigo dormir mais cedo hoje se não vou ficar vendo vídeos aqui no youtube e é isso beijos e até ao próximo vídeo